A Paz Amada Igreja de Vencedores está começando mais uma edição do Videira News e só aqui que você fica ciente de todas as notícias que estão acontecendo e que vai acontecer na Videira Curitiba. Todo grande projeto começa com planejamento. Assim é a liderança cristã. É preciso ter planejamento, estudo e dedicação. Para nós, a liderança é mais do que um dom extraordinário. É um mandamento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Formar líderes maduros, instruídos na Palavra de Deus e hábitos a ensinar o seu povo. Este é o propósito do curso de treinamento de líderes. Você verá que a liderança estabelecida por Deus é diferente da liderança exercida no mundo. Em cada desafio, você entenderá os princípios bíblicos da liderança, vendo o que deve ser feito de forma prática. Todo cristão é um ministro, ou seja, um líder. E a grande verdade é que isso inclui você. O nosso desejo é levá-lo a outros níveis de santidade e um despertar espiritual. Venha se alistar para o Reencontro com Deus 2 e faça parte desse grande exército. O Reencontro 2 está chegando. Ele acontecerá nos dias 31 de maio a 2 de junho. Você que já finalizou o CTL ou que está cursando, não pode ficar de fora do Reencontro, pois será a sua última oportunidade de participar. Então, faça já sua inscrição na Secretaria da Escola de Ministérios. Reencontro 2 No dia 17 de maio, estará acontecendo a Mesa Radical, com o pastor Ricardo Nandim e Flávia Nandim, para toda a liderança do RL, discipuladores e líderes. No dia 18 do 5, acontecerá o Seminário Identidade. No dia 24 do 5, a Festa Temática, que o tema é Anos 80. E no dia 25 de maio, estará acontecendo as nossas Olimpíadas Radicais. E você, Radical Livre, não pode ficar de fora disso. Então, faça já sua inscrição no aplicativo da Videira Curitiba. E no mês de junho, estará acontecendo as nossas Casas de Milagres, dos prédios Chaxim e Sique. Para mais informações, aguarde terça-feira no Discipulado com o seu pastor de rede. Olá, amado irmão. Eu sou o pastor Alex Martins, da Igreja Videira de Curitiba. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma necessidade que nós temos nesses dias. Nós temos um trabalho muito sério com as crianças da nossa igreja e da nossa sociedade. Atualmente, nós reunimos mais de 200 crianças todos os domingos para pregarmos o Evangelho para elas. E nós temos uma parte do nosso prédio que nós precisamos cobrir, fazer uma cobertura para que elas tenham mais conforto e sejam guardadas também nos momentos de chuva, principalmente na entrada e na saída delas do nosso culto. Para isso, nós estamos movimentando, convidando pessoas a participar desse projeto através de oferta. Meu pedido para você é que o Senhor possa tocar no seu coração e você possa participar conosco desse lindo projeto que vai alcançar muitas crianças. Como funciona? Cada pessoa que se dispor a ofertar, a cada 30 reais de oferta que você der para o nosso projeto com as crianças, nós vamos dar a você um número, porque nós também queremos ser um canal de bênção na sua vida. Nós vamos sortear no dia 6 de julho, esse Fusca Motor 1300, que nós mandamos fazer toda a revisão de motor, elétrica, lataria. Ele é um carro muito especial. Então, pode ser que esse carro seja seu. Se você aceitar contribuir com a nossa obra, a cada 30 reais que você ofertar na vida da igreja, nós vamos dar para você um número. E aí você pode participar do sorteio desse carro. Para você participar, basta você fazer uma transferência bancária para o número do Pix da nossa igreja. Vai aparecer aqui a chave Pix. É só você fazer o valor da sua oferta e enviar para nós o seu comprovante, para qualquer pastor ou para a secretaria da igreja, nesse número de WhatsApp. Assim, nós enviaremos para você o número que você vai participar. No dia do sorteio, na nossa festa caipira, nós estaremos usando um aplicativo que vai fazer o sorteio automaticamente. Quem sabe você não pode voltar para casa daquela festa com esse azulzão aqui fazendo parte da sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e que a generosidade que você planta, você possa colher abundantemente dos céus, porque é o Senhor que te abençoa. Em nome de Jesus. E a edição do Videira News está ficando por aqui. Mas antes, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. E acompanhar as palavras que são gravadas e postadas no Spotify. Uma semana abençoada, cheia de milagres. E até a próxima edição do Videira News. Tchau, tchau. 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 Tchau.